Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã Muito bem! Estamos na Band trazendo pra você mais uma série campeã de audiência O Mundo é Nosso, Fabiano! Não, Maraca! O Mundo é dos Negócios! A partir de agora, vamos falar direto da CDL, direto do Coworking O que é isso? É um instrumento ligado para pequeno e médio empresário A Câmara de Dirigentes Logistas vai te dar a oportunidade de um crescimento De repente, o Mundo parou! De repente, Fabiano Caseca, o comércio fechou Belo Horizonte foi a cidade que mais sofreu, porque foi a primeira cidade a se fechar totalmente Fabiano! Nós vamos dar dica hoje para o comerciante Fabiano Caseca! Claro! Nós estamos aqui com o presidente da CDL, essa entidade respeitadíssima E que nessa pandemia, Maraca, fez um trabalho Eu posso falar de cadeira, porque eu sou filiado há muitos anos Tenho a honra de ser filiado nas minhas empresas E ela fez um trabalho maravilhoso e nós vamos tirar tudo aqui do Marcelo agora, Maraca! Antes de apresentarmos o Marcelo de Souza e Silva A CDL cresceu na pandemia 12% Aumentou o volume de associados E claro, o direcionamento que esse produto concede para o comerciante Que vai precisar mais do que nunca que essas portas estejam abertas É um prazer estar recebendo vocês aqui na CDL O mundo dos negócios, isso aqui é uma casa de negócios Nós temos 12.500 associados em Belo Horizonte Do comércio e serviços E aqui é para a gente conversar, fazer relacionamento Negócios entre as empresas E negócios para o mundo dos negócios Aliás, Fabiano, nós estamos em um lugar aqui Isso aqui tudo é um laboratório Para alavancar o pequeno e o médio empresário Porque as grandes empresas já tem essa estrutura E os pequenos e médios? Isso aqui é um call working Explica isso para o Paulo É um espaço do varejo inteligente Que é para um foco nas startups Para acharem soluções Principalmente para as micro e pequenas empresas Nós temos no Brasil vários espaços Mas eles são focados em grandes empresas Aqui esse espaço é focado na micro e pequena empresa É um varejo inteligente Que vai levar soluções para qualificar a gestão Qualificar as vendas dessas micro e pequenas empresas Marcelo, explica esse negócio que o Maraca acabou de falar aqui Em plena pandemia Empresas fechando Quebrando A CDL consegue aumentar o número de associados Que milagre é esse, ô Martelo? Bom, é um grande esforço, né, Cazé? Um grande esforço da diretoria Um grande esforço dos colaboradores da CDL E entender qual a necessidade do pequeno, do micro empresário Veador desse empresário Para a gente buscar soluções Então a CDL teve uma atuação muito forte Tem ainda e vai ter uma atuação muito forte E é importante porque nós estamos na maior entidade Lembrando que aqui a gente não tem nenhum recurso público Nós temos que trabalhar bem para o associado Dessa entidade privada permanecer associado Falar em trabalhar bem No prefácio de abertura Até falei bonito, Fabiano No prefácio de abertura, Fabiano Caseca Você sempre fala bonito É, eu disse assim A pandemia chegou Portas se fecharam A cidade foi uma das primeiras Pagamos um preço caro por isso Caríssimo Belo Horizonte tem 72% do PIB dela De comércio e serviços Cerca de 80% dos empregos São do setor de comércio e serviços Então quando fechou Esse impacto é muito grande Nós estamos calculando que cerca de 8 a 10 mil empreendimentos Já foram fechados ou serão fechados E cerca de 100 mil empregos vão ser perdidos Empregos direto por causa da pandemia Esse mundo do self-service, presidente Também vai buscar uma nova forma de se servir daqui para frente Não é isso? É, não é fácil Você quando pega um restaurante pequeno Um empresário que não entende essa venda por digital Ele não tinha isso E essa venda por digital também não é fácil Você tem toda uma estrutura logística Você tem meios de pagamento É muito complicado E para ele, geralmente, o pequeno e micro e médio empresário É ele que toma conta do negócio dele Então ele precisa também se reinventar para isso Pera, nós estamos com dois cases de sucesso aqui A CDL, que é a Câmara de Gêneros dos Vistas E a Multimarca Você também cresceu A Multimarca cresceu na pandemia Mas que transborda esse sucesso aí para o povo de casa É, a questão da Multimarca, por ser consórcio, já tinha um histórico Dizem até que foi o sistema de consórcio que criou o telemarketing Então ela já tinha um histórico de vendas por telefone Através de sistema Na época, o telefone Então o impacto foi menor Nós não fomos fechados Por ser uma instituição assemelhada à instituição financeira Nós pudemos funcionar E consequência disso É que, mesmo na pandemia E nós e todo o sistema de consórcio do Brasil Batendo recordes e mais recordes de vendas A cidade, ela é maravilhosa Alô, Faixa Nobre B Tem uma música que eu preparei para você aqui Porque vocês acreditam na cidade A cidade estava sangrando E está sangrando ainda E para alegrar ainda mais Manda aquela cidade maravilhosa Para o presidente, para o comerciário Para o comerciante Para o mundo dos negócios Vai lá, Faixa Nobre B Olha você ver, presidente Olha que gostoso Muito bacana E Belo Horizonte é maravilhosa, né? A cidade de Belo Horizonte para o senhor é o quê? Olha, é o encanto Belo Horizonte encanta todo mundo O povo de Belo Horizonte é encantador E a cidade acompanha muito isso Ou o povo acompanha A gente tem uma frase aqui que fala Se o comércio vai bem, a cidade vai bem Está vendo aqui, quando o comércio vai bem, a cidade vai bem É isso aí Fabiano, não tem nada melhor do que valorizar Um programa como esse, né Fabiano? O comerciante que ele é O coração punjante de um comércio, de um negócio É ou não é, Fabiano? É, essa é a proposta nossa do programa Manoel Maracanã É você dar oportunidade para as empresas Para as entidades de classe que representam os empresários Para que eles contem aqui as histórias Principalmente as histórias vitoriosas Porque isso aí vai servir Para aquele que está em dúvida O pequeno, principalmente Que não tem uma estrutura Para poder fazer um planejamento estratégico Fazer planejamento Planos de negócio Fazer pesquisa Ele receber informações E quem sabe Uma dica de que um empresário fez e deu certo Vai acontecer e vai ajudar ele a salvar o comércio dele E por falar em salvar o comércio dele Nós vamos para o intervalo O programa é rápido Os meus amigos falaram assim Maracanã é o programa rápido Mas é assim mesmo Dá gosto de assistir Nós vamos para o intervalo Faixa Nobre B Prepara aí Nós vamos contar segredos Eu vi um banheiro diferenciado Que é nessa nova era Moderna E eu vou contar aqui A CDL liberou Vou para o intervalo Fabiano Cazeca Marcelo da CDL em Maracanã A gente te espera Não muda de canal Fica aqui Eu volto já Com a Multimarcas Consórcios Você conquista sua casa De forma planejada Utilizando o seu FGTS Com parcelas a partir de 230 reais Adquira carro, moto ou caminhão Novos ou seminovos Pagando parcelas a partir de 225 reais Presta já um contato pelo QR Code Ou acesse multimarcasconsórcios.com.br Se preferir Entre em contato pelo telefone 31 3036 1666 Multimarcas Consórcios Você mais perto da sua conquista Eu falei Eu falei Que lá rapidinho A gente estaria de volta Estamos de volta Nesse segundo bloco Aqui direto da CDL E agora é a hora De nós levantarmos a sua bola Aliás Fabiano Cazeca Chegou a hora Da mídia O mundo dos negócios Direcionar as pessoas Levantar a autoestima das pessoas Esse é o nosso papel Não é Fabiano Cazeca? Marcelo Efetivamente Qual que é o serviço Que a CDL presta Para o comerciante Para o prestador de serviços? Olha Fabiano A gente A ideia O nosso objetivo É agregar valor Ao negócio do nosso associado Então Quando você fala Em redução de custos A gente tem aqui Planos de saúde Mais baratos Do que o mercado Nós temos aqui Uma conta de energia Uma parceria com a CEMIGSIM Que leva a redução de energia Nesse momento Que nós estamos vendo A energia subir Você tem Telefonia mais barata Então a gente tem Além do custo Você tem a gestão Nós ajudamos muito Quando você fala em gestão Marcelo Isso é muito importante Para o telespectador Entender que Quanto mais pessoas juntas Com direcionamento O custo cai É isso Para falar na linguagem É isso mesmo As pessoas vão entendendo Vão entendendo O que o outro está fazendo O que a gente está orientando O que a faculdade Nós temos aqui Uma parceria com a PUC Minas Que coloca estudantes Dentro das empresas E as empresas também Buscam soluções E a gente compartilha isso tudo É muito importante Que as empresas saibam O que tem de melhor Para que faça gestão E para as vezes Um layout de loja Uma iluminação diferente Uma entrada diferente Ele consegue atrair O consumidor E fidelizar Eu acompanhei todo Obviamente Todo o MEI E ouvi o trabalho Que a CDL fez E você Na questão da Representatividade Representando Os associados E eu percebi ali Que tinha hora Que você batia Ficava nervoso Aí depois Você dava aquela relevada Aquela estratégia Para ver se conseguia Liberar uma Mais rápida situação Então aproveitando Aqui a audiência Do nosso programa Cumprimentar você Pelo belo trabalho Que você faz Mas principalmente Ali na pandemia Eu achei que você Foi no time certo No ponto certo Tinha hora Que você batia Nas autoridades E depois você Dá uma suavizada Muito bacana Fodiano Tem uma coisa Que a gente sempre A gente sempre trabalhou Que é o respeito O respeito com as autoridades O respeito com as pessoas A valorização Que vocês falam muito disso No programa de vocês No mundo dos negócios Que é a valorização Das pessoas A gente foi brigar Não só pelas empresas A loja O primeiro No todo momento Foi a saúde das pessoas Nós nunca deixamos Nós doamos Fizemos parcerias Com o Hospital Sofia Feldman Doamos cestas básicas Para as mães Que tinham acabado De ter os filhos Nós fizemos doações De capacetes São os elmos Para tratamento da Covid Mais de 100 capacetes doados Aqui em Belo Horizonte E região Também em cidades vizinhas Mas nós brigamos Pela saúde Brigamos pelos negócios Pelos empregos Das pessoas E pela renda A gente que estava lá de fora E eu vivi esse ano Ali no centro de Belo Horizonte Vendo o sofrimento Daquela gente Era muita reclamação Fabiano O pessoal acha Que eu tenho acesso A alguma coisa Porque o que está acontecendo Nós estamos Não podendo trabalhar Agora os ônibus lotados O metrô lotado Que distanciamento é esse Fabiano Aí eu falo Vai lá no Marcelo O que representa nós É o Marcelo É a CDL Que nos representa Marcelo Esse prédio Que nós estamos mostrando Eu vou falar do banheiro Porque nós estamos quase Encerrando já Você criou um processo Que é público e notório De direcionar daqui para frente As pessoas Elas têm as suas liberdades As suas formas de ser Então vocês Por exemplo O banheiro ali Nós estamos mostrando na imagem É um banheiro diferenciado Que banheiro é esse? O segredo da CDL Sendo contado agora Aqui na tela da banha Esse espaço aqui Quando foi criado É um espaço diferente Inovador Então foi criado Tem espaço cultural Aqui na CDL Nós temos um espaço cultural Nós estamos fazendo parte agora Do circuito cultural Da Praça da Liberdade Nós temos vários espaços Diferenciados Modernos E que trazem informação O banheiro Quando criou esse espaço Aqui do varejo inteligente Que é um espaço inovador Foi criado um banheiro misto Aberto E as pessoas usam O masculino ou feminino Qualquer gênero Pode entrar no banheiro E usar qualquer banheiro Às vezes alguns assustam Presidente Nós demos uma paradinha No programa E sempre exaltamos Aqueles que merecem Ser exaltados E o Fabiano Tem um presente Para você Do Galber da Maqueta Um dos maiores artistas De rua E que também Teve problema na pandemia E se reinventou Senhor Fabiano Cazeca O símbolo do nosso programa Para você, presidente Olha Chique, hein? Bacana Olha só Fabricado agora Bacana Perfeito Perfeito Parabéns, Glauco Para eternizar A sua obra Aqui Nesse grandioso Magnífico prédio Que nós Tivemos a honra De conhecer A fundo Tivemos a honra, né Fabiano? Ficamos surpresos Com o que a gente viu, né? Muito Eu tinha vindo aqui Já algumas vezes Mas há muitos anos Mudou muito Então, presidente Segura aí, Fabiano Essa é a cena Do mundo dos negócios A cena do sucesso Eu agradeço E o meu presente Para vocês E para todas as pessoas Que estão nos assistindo É trabalhar muito Para fazer bons negócios Em Belo Horizonte E as suas palavras Prontas para atender Eu chego cedo A equipe está aqui E para atender O pequeno e micro E médio empresário O grande também Mas o grande Tem uma estrutura Diferenciada já Mas nós estamos aqui Com várias ações Igual o Fabiano Lembrou Fizemos várias ações Na pandemia E estamos prontos Para fazer outras Várias ações Para dar as mãos E apoiar Essa retomada Da economia Olha, nós estamos Terminando esse programa Faixa Nobre B Quando a cidade Quando o comércio Vai bem A cidade vai bem Então, Fabiano Programa espetacular, hein? Maravilha, né? Ele falou Aqui é a casa dos negócios Então é a nossa casa, Maraca É o mundo dos negócios O mundo é nosso, Fabiano Não, Maraca O mundo é dos negócios Próximo sábado Às 10h45 Eu tenho um encontro Marcado com você Na tela da Band Marcos Maracanã E Fabiano Caseca O mundo é dos negócios Tchau Será difícil negar Meu coração tem mania de amor